Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem. Hoje eu trouxe um convidado especial aqui no final. Deixa eu pegar meu fumarrão aqui. Aí, aproveitando os primeiros friozinhos aqui da nossa cidade. Nesse vídeo, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro que o William vai lançar agora, sábado, dia 26 de maio de 2018. Vim fazer umas perguntas, às vezes, pra você que tem interesse, e também porque estamos aí muito felizes com a realização aí desse sonho. Pra quem não conhece, ele é o meu marido e esse é o livro dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você tiver vontade aí de comprar esse livro, de ler também. Eu estou lendo ainda e estou gostando muito, embora algumas histórias eu já conhecia, né? Mas, então, vamos começar. E não tá combinado, é importante frisar isso, né? Não tem nada combinado aqui. Ela sabe as perguntas que vai fazer, mas eu não sei o que ela vai perguntar. É, assim, ó, é um bapit-vupit. De onde surgiu a ideia aí de você começar a escrever um livro, William? Estou sentindo uma repórter. É estranho ser entrevistado pela minha esposa. Em primeiro lugar, muito antes desse livro, de eu pensar em publicar um livro, embora eu sempre quisesse publicar porque eu sou um leitor, eu gosto muito de ler, então antes de eu ser um escritor, eu sou um leitor assíduo. Então, muito antes de eu pensar em publicar um livro, eu escrevia num blog. Então, gostar de escrever é uma coisa que eu gosto há muito tempo. Eu lembro que desde criança eu já escrevia algumas histórias, mostrava pra minha avó, a minha avó gostava. Só a minha avó lia as minhas histórias, mais ninguém. E daí, depois da adolescência, eu parei de escrever, enfim, por inúmeros motivos, infelizmente. Mas depois, quando eu voltei, ali no início da minha juventude, com uns 18 anos, aí eu comecei a escrever mais frequentemente. Então, eu criei um blog, cujo nome do blog era esse Cultivando o Raciocínio, por isso mesmo continua o nome do blog no livro, porque eu acho que esse nome que eu criei pro meu blog representava muito o que eu queria passar naquele momento. E os textos que eu escolhi, porque eu escrevi vários textos, aqui eu selecionei os melhores, ou os que eu achei que tivesse mais a ver com o nome do livro. Então, eu compilei eles e coloquei aí no livro. E por que é o nome Cultivando o Raciocínio? Porque ele tem uma brincadeira com palavras, que eu gosto disso. Então, o nome do livro é Cultivando o Raciocínio, onde brotam as ideias. Quer dizer, é uma brincadeira com o cultivo, ou brotar as ideias ali no sentido de quando brota alguma coisa da terra. Então, cultivar o raciocínio significa que os meus textos, os meus pensamentos, vão forçar o leitor a cultivar o raciocínio, vai mexer com a terra dos pensamentos do leitor. E quem sabe vai brotar alguma coisa. É uma brincadeira, assim. Quando eu comecei o blog, tinha esse intuito. E eu acredito que o livro representa muito bem esse título. Na era digital, assim, né? Que a sua esposa, inclusive, trabalha com a internet. Por que, então, não ficar com o blog ou criar o seu próprio canal, como ela tanto insistiu? Por que o livro físico? De páginas e páginas amarelas? Bom, quando eu comecei o blog, eu não imaginava que ele te transformaria num livro. A ideia do livro veio depois. Embora, desde que eu alimento esse gosto pela escrita, eu quisesse publicar um livro, porque eu gosto de ler. Dá pra ver aqui atrás alguns livros, mas tem mais lá em cima, vocês não estão conseguindo ver aí. Mas eu tenho alguns livros aqui. E tem outros livros que eu li, que eu pego emprestado, que eu leio na internet e tal. Mas eu sou um leitor assíduo e eu não costumo ler blogs. É um ou outro blog que eu leio e olho lá de vez em quando. Então me incomodava o fato de eu ser um cara que gosta de literatura, de ler livro e de escrever um blog. Eu me sentia fadado ao fracasso. Embora, publicar um livro também não signifique muito sucesso. Mas, pelo menos, ele dá uma sensação de dever cumprido muito grande. Como você publicou, então, o seu livro? Existem várias formas de publicação. Existe a publicação independente, no qual você mesmo compra lá uma tiragem, por exemplo, de mil livros. Dependendo da editora, ela vai te dar um mínimo, ou 500, ou mil, ou dois mil. E aí você tem que entrar com um bom dinheiro pra investir e fazer essa tiragem de mil livros. Essa é uma das formas. Outra forma é quando a editora te chama, chama o autor. E, normalmente, é quando a pessoa já é famosa, ou a editora já sabe que os livros daquele autor vendem. Então ela tem um intuito comercial. Ela quer ganhar dinheiro com o teu livro. Então ela corre atrás de você, você escreve o livro, ela publica, faz toda a produção, a divulgação do texto e você só ganha os direitos autorais. No meu caso, eu fiz uma publicação independente por uma plataforma chamada Clube de Autores. Há outras plataformas hoje que têm essa mesma ideia, esse mesmo método de trabalho aqui. Clube de Autores eu acho muito interessante porque o escritor, que não é conhecido, que não tem o contato de uma grande editora, que não tem condições de pagar uma publicação independente pra fazer uma tiragem de mil livros. Ele vai ali no Clube de Autores e ele mesmo pode fazer a publicação independente e o Clube de Autores não cobra nada pra você. Eles vão fazer o livro por demanda, ou seja, você vai divulgar o seu link. Quando as pessoas comprarem, se for uma ou dez pessoas que comprarem, ou mil, eles vão fazer a produção do teu livro por demanda. Então é por isso que o livro sai um pouquinho mais caro pro leitor final. O escritor ganha um pouquinho menos, mas ao mesmo tempo é um benefício porque eu não tive que desembolsar nenhum dinheiro. É uma forma também de dar um passo inicial também. Sim. Então o meu livro agora vai estar aí no mercado, talvez chegue nas mãos de alguém que goste, chegue talvez em alguma editora. Aliás, se você trabalha em alguma editora e está assistindo esse vídeo agora, por favor, dê-me a chance de mostrar as minhas ideias. E essa capa? Me conta a história dessa capa. Essa capa é uma coisa muito interessante porque, primeiro, quem fez a arte foi a minha digníssima esposa, que é designer. Essa é uma fotografia que eu mesmo fiz da Biblioteca Pública de Vancouver. Eu gosto de fotografia, se você entrar no meu Instagram, coloca ali no meu Instagram. William Ricardos. Arroba William Ricardos. Eu gosto de fotografar as coisas, gosto muito. Eu acho que eu vou escrever um texto ainda sobre isso, sobre fotografia. Porque eu tenho uma ânsia muito grande de comunicar as minhas ideias. Eu acho que as minhas fotografias comunicam as minhas ideias. Por isso que eu gosto de escrever também, porque eu coloco pra fora as minhas ideias. Então, essa fotografia aqui que está na capa, fui eu que fiz da Biblioteca Pública de Vancouver. E é curioso porque aqui dentro desse livro tem um texto que eu escrevi em homenagem a Vancouver, chamado A Cidade Com Que Eu Sempre Sonhei e Nunca Imaginava Que Pudesse Existir. Qual o teu texto favorito do livro inteiro? Tu mais gosta? Meu, que pergunta interessante. Obrigado por essa pergunta. Aqui são ensaios. O tempo todo eu estou fazendo a pessoa pensar. Eu estou citando muitos autores porque eu sou um camarada que eu gosto de ler. E eu tenho uma mente fácil pra gravar. E eu fico com aquilo na cabeça, assim, me incomoda. Tem até um texto que não está aqui, que se chama Insônia. Que daí eu falo que eu começo a citar vários autores que ficam vindo na minha cabeça durante a noite. E eles ficam conversando entre si. E eles fazem uma reunião dentro da minha cabeça. Por isso que eu não consigo dormir. Mas o tempo todo eu estou fazendo isso no livro. Mas lá no final tem um capítulo especial que são contos. Esse capítulo são os contos. E me deu um prazer muito grande porque eu gosto muito de ler contos, de ler romances, de ler ficção. E me deu um prazer muito grande escrever esses contos. E eu quero, de repente, escrever mais contos. Tomara que as pessoas gostem desse livro, dos contos. Pra que eu possa escrever mais, pra que eu possa... Eu quero escrever, de repente, um romance. Romance no sentido literário. Não no sentido... Romântico. Romântico. Quando é uma história fictícia, é um romance. Mas pode ter um romance. Pode ter um romance ali no meio também, é. É um estilo que eu gosto muito de escrever. Eu acho que são os textos que eu mais gosto, são os contos. Porque os textos que eu estou explicando alguma coisa ali, eles dão margem pra muita discordância, pra muita interpretação. E isso cansa demais. Os contos, eles já são mais... Leves. Mais leves, mais metafóricos, mais... Lúdicos. Mais lúdicos. Então a pessoa que vai ler, ela vai entrar junto na história e ela não está muito preocupada com a verdade ou não. Ela vai estar preocupada com a beleza da história, com a história, com a trama. E isso vai deixar a minha vida mais leve, porque eu também posso passar a minha ideia, mesmo que ela seja muito pesada, de uma forma mais leve, através de uma história. E eu gosto muito dos contos. Eu gosto de ler contos e também gosto de escrever contos. E o próximo livro? O que você está pensando? Está em mente? Alguma coisa? A minha dignícia e minha esposa, desde que eu falei de publicar esse livro, ela está me... Enchendo saco. Me enchendo a paciência para eu escrever um livro de romance. Romance e romântico. É, romântico. Uma coisa que acontece é assim, eu escrevo porque eu gosto de escrever e porque alguma coisa me incomoda e eu preciso colocar para fora. Então eu não vejo eu parando de escrever. Eu não escrevi esse livro. Eu escrevo e esse livro eu pensei, agora eu vou reunir os textos que eu mais gostei, que eu escrevi até agora, e eu vou publicar. Então eu não me vejo parando de escrever. Então vão ter muitas outras coisas. E eu tenho dificuldade de fazer isso que a Mariana está me pedindo. De quando alguém me pede, escreve sobre isso, eu tenho dificuldade. O Rubem Alves, que é um escritor que eu gosto muito, que eu vivo citando aqui nesse livro, ele dizia que é como a gravidez. O texto começa a nascer dentro do escritor e uma hora ele tem de nascer. Então é mais ou menos isso. A ideia é ter que me engravidar primeiro. Se eu não estiver grávido, não vai nascer. Essa é uma característica muito própria do que eu escrevo. Eu não consigo falar sem citar pessoas. O Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto muito, tem um texto, um livro dele chamado Assim Falou Zaratustra. E tem um momento que Zaratustra fala assim, eu amo os livros que são escritos com sangue. Escreve com sangue e aprenderá que sangue é espírito. Então os meus textos eles são escritos com sangue. Quem lê pode até discordar de mim, pode achar que eu sou maluco, que o texto não tem nada a ver, que a interpretação está totalmente errada. Mas não tem como negar que aquilo ali está escrito com sangue, que aquilo ali sou eu mesmo. Então os meus textos têm essa característica. É sempre uma autobiografia, é sempre... Um pensamento que saiu, que brotou na sua... Uma ideia que brotou na sua cabeça. Uma ideia que brotou na minha cabeça. No meu raciocínio. No meu raciocínio. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu fiz principalmente para convidar, né, que você é daqui de Joinville. Sábado, então, vai ter o lançamento. Lá na Igreja Ame, eu vou deixar as informações aqui embaixo. E caso você não seja de Joinville ou você não puder estar nesse dia, você pode também comprar o livro através do link que a gente vai deixar aqui no Clube dos Autores. Então é isso. Muito obrigada, William, por ter vindo aqui no canal, participado desse nosso bate-papo. Obrigado a você. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Me segue aí também, no Instagram. Que vai ser merchan. Cubra o livro. Cubra o meu livro. Você vai... Cultivar de dentro. Se surpreender. Oh!